Boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo aqui do Palácio do Planalto. Há pouco, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou em suas redes sociais o aumento da aviação agrícola no Brasil. Segundo o presidente, a confiança na agricultura fez com que o setor de aviação agrícola registrasse alta de 3,74%. São mais de 2 mil aeronaves apenas neste ano. E por falar em economia, o presidente Jair Bolsonaro recebe nesta terça-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente do Paraguai, Abdel Benítez. Os dois países têm relações históricas e econômicas. Aliás, o Brasil é o maior parceiro comercial e um importante investidor direto na economia do país vizinho. O jornalista Paulo La Sálvia traz mais informações desta relação diplomática entre os dois países. Vamos acompanhar. O Paraguai fica na América do Sul. A população do país é de mais de 7 milhões de habitantes e a economia movimentou em 2017 quase 39 bilhões de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do país no mundo. O governo do Brasil e o governo do Paraguai estão muito alinhados nos temas regionais. O exemplo talvez mais claro é a atuação conjunta dos dois países no tema da Venezuela. Mas também eu posso dizer a vocês que nós temos conversado muito com os nossos colegas paraguaios sobre o Mercosul, o Mercosul interno, as reformas e o avanço do Mercosul internamente e também a agenda externa, de negociações externas do Mercosul. Foi justamente o bloco que dinamizou as relações econômicas entre os dois países nos últimos anos. Em 2017, por exemplo, as trocas comerciais entre as duas nações somaram quase 3 bilhões e 800 milhões de dólares. E o Brasil é o segundo maior investidor externo na economia paraguaia. Estes são alguns dos assuntos que vão ser discutidos entre o presidente paraguaio Mário Ábido Benítez e o presidente Jair Bolsonaro nesta semana em Brasília. E nessa visita o que se espera é a discussão de alguns temas centrais para a relação, seja os temas de infraestrutura, construção de pontes para melhorar, seja o transporte, o fluxo entre os dois países, mas também o transporte e o comércio na região. Vamos falar também de pontos, os presidentes vão falar também de pontos em comum, preocupações compartilhadas, como o combate aos ilícitos transnacionais, os problemas compartilhados nas fronteiras, os desafios nas fronteiras, temas de segurança, temas de defesa, evidentemente como eu já mencionei, vamos falar de comércio. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR.